Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é bem curtinho. Eu só quero mostrar para vocês mais um presente que eu ganhei, que é do dia do meu aniversário. Ele chegou uns dois dias depois, por isso não apareceu naquele vídeo que eu já fiz aqui do meu aniversário. Se você ainda não viu o vídeo do meu aniversário, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link daquele vídeo, para vocês verem depois, tá bom? Então, vamos lá. É uma peça só, chegou dois dias depois, eu vou mostrar agora para vocês. Olha, veio nessa sacolinha vermelha e agora eu vou mostrar para vocês o que é. Olha, pessoal, é uma peça de roupa, eu vou abrir ela para mostrar melhor. Olha, gente, eu abri para vocês verem, é uma blusa, tipo um tricô, sabe? Com manga comprida. Eu gostei bastante, ela ficou muito boa no meu corpo, é preto com cinza e essa parte cinza tem bastante brilho. Só que o brilho é nessa parte cinza e não dá para ver na câmera, é bem miudinho, sabe? A barra é assim, a parte da frente é mais curta e a de trás arredondada e mais longa. Olha, tá vendo? Aí eu virei ali a etiqueta para não aparecer a marca e eu gostei bastante. Eu vou usar ela com calça montaria e legs agora no inverno que eu uso com bota. Então, ela vai ficar muito boa com esse tipo de calça. Virei a parte de trás, pessoal, olha, aqui é mais longo e arredondado. E ali, atrás da gola, tem uma plaquinha de metal com a marca. Achei bem bonitinha. Bom, e esse presentinho eu ganhei dos meus patrões, né? E eu gostei bastante. Eu vou vestir para vocês verem, no final do vídeo eu deixo um pedacinho aí como ela fica no corpo, tá bom? Bom, então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado aí do meu presentinho. Se você gostou, deixe meu positivo no vídeo. Se é novo ou nova por aqui, sejam todos bem-vindos. Ative sininho de notificações para não perderem os próximos vídeos. Assista os vídeos por inteiro e compartilhe para ajudar o canal a crescer. Bom, então é isso. Aguardem os próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho